Na aula anterior eu fiz esse colete e eu falei que eu ia transformá-lo numa blusa. Gente, aqui do lado, olha, a manguinha dele já está pronta. Olha que graça que ficou. E agora nós vamos fazer a outra manguinha também, que vocês podem seguir o mesmo jeito que eu fiz o colete e transformá-lo numa blusa. Vamos lá? Então, aqui, ó, eu vou desmanchar essa partinha que eu fiz. Que seria do colete, né, ó, uma barrinha aqui no lugar da manga. Eu vou desmanchar e nós vamos começar a fazer a manga. Bom, gente, do mesmo jeito que eu introduzi a agulha aqui no ponto, ó, pra começar a fazer a manguinha. Nós vamos fazer nesse aqui também, tá? Vou puxar minha linha aqui, ó. Passar pelo ponto. Vou dar o meu nomezinho inicial. E aqui, gente, nós vamos fazer a primeira carreirinha só de pontinhos baixos, olha, introduzo minha agulha aqui, puxo, faço o meu pontinho, uma correntinha, volto no mesmo lugar e faço um pontinho baixo. E aqui, olha, em cada ponto alto, eu vou fazer dois pontinhos baixos. Tá vendo? Aqui, ó, em cada ponto alto, eu vou fazer dois pontinhos baixos. Então, eu vou circular minha volta toda com um pontinho, com dois pontinhos em cada ponto, em cada ponto alto. Tá vendo aqui, gente? Olha, essa carreirinha aqui, ó, que eu tô fazendo. Essa verdinha aqui, ó. Eu fiz porque eu achei que ficou mais bonitinho, tá? Então, a gente vai circular a volta toda aqui, e lembrando que o mesmo número de pontos baixos que eu coloquei nessa manga aqui, ó, nessa primeira carreira, nós vamos ter que ter nesse lado de cá. A minha deu 56 pontos naquela lá, então, tem que ter 56 pontos nessa de cá também. Então, eu vou fazer aqui e já volto com vocês. Fiz meus pontos baixos aqui, venho na primeira correntinha e fecho com baixíssimo. Então, aqui, gente, eu circulei toda a minha volta com o mesmo número de pontos que eu coloquei na primeira manga. Agora, eu vou subir três pontos altos, e pra cada pontinho aqui, ó, eu vou fazer uma carreirinha de ponto alto normal, sem nenhuma diminuição. Eu tenho que ter o mesmo número de pontos altos, é o mesmo número de pontos baixos que eu fiz, que eu vou fazer um ponto alto pra cada ponto. Então, eu vou circular toda a minha volta aqui, aí depois eu volto com vocês. Terminei a minha volta de pontinhos altos. Gente, eu não vou fechar aqui nas correntinhas, eu vou fechar aqui, ó, na correntinha do primeiro pontinho alto, tá? Puxo bem. E agora aqui, a gente vai fazer nessa carreira, uma diminuição pro lado de cá e uma pro lado de cá. Então, vai ser sempre assim, uma carreira com pontos normais, e a próxima sempre com uma diminuição. Então, eu faço assim, ó, três correntinhas aqui no meu primeiro pontinho, venho no primeiro pontinho, não termino a laçada, fico com duas laçadinhas, dou laçadinha. Venho no próximo ponto, tiro e tiro. De dois pontos aqui, eu formei uma, tá vendo? Dos dois pontos aqui em cima, ficou uma correntinha só. Então, aqui, a gente vai fazer assim. Eu vou circular agora a minha volta toda. Até chegar faltando dois pontinhos aqui, a hora que eu chegar aqui, eu volto com vocês. Eu circulei toda a minha volta, faltando dois pontinhos aqui no final, eu vou fazer um ponto alto inacabado, deixo duas laçadinhas na agulha, dou a laçadinha, venho no último pontinho, puxo duas, puxo três. Aqui também, olha, de dois pontos eu fiz um só. Venho aqui, ó, em cima do pontinho alto, da correntinha do pontinho alto, e fecho minha carreira. Essa carreira eu fiz com uma diminuição no começo e uma no final. A próxima, eu sigo fazendo normal, ó. Um, dois, é um ponto alto pra cada ponto da carreira de base, sem nenhuma diminuição. Aí, na próxima, eu volto pra fazer mais uma diminuição. Eu vou circular minha volta aqui, ó. Já, já eu volto com vocês. Gente, tô terminando mais essa carreira, ó. Essa é normal, sem nenhuma diminuição. Venho aqui, ó, em cima da correntinha do pontinho alto, e fecho a minha carreirinha. A próxima carreirinha, nós vamos fazer diminuição igual que nós fizemos nessa aqui anterior. E nessa daqui, ó, nós vamos ter que ter dois pontos a menos que essa daqui. Que é a que nós fizemos o... Nós fizemos normal nessa, nós fizemos as duas diminuições, então, nessa daqui eu tenho que ter dois pontos a menos. Isso vai ser sempre assim. Então, agora, ó, subo três correntinhas, dou a laçadinha na agulha, venho aqui no primeiro pontinho, puxo duas laçadinhas e deixo duas na agulha. Laçadinha na agulha, venho no próximo ponto, puxo duas e puxo três. Transformei, deixa eu diminuir essa agulha aqui, que ficou muito larga. Então, olha, voltando, venho aqui, faço um ponto alto inacabado. Fico com duas laçadinhas, dou a laçadinha, venho no próximo, tiro duas e tiro três. Transformei dois pontos em um. Vou fazer toda a minha volta aqui, vou fazer só mais essa volta com vocês, até chegar faltando esses dois pontinhos aqui. Aí, a gente vai fazer outra diminuição, aí eu volto com vocês. Estou chegando aqui, ó, no finalzinho da manga, faltando dois pontinhos pra eu acabar. Laçadinha na agulha, venho aqui, faço um pontinho alto inacabado, permaneço com duas laçadinhas na agulha. Venho no próximo, puxo duas, fico com três laçadinhas, puxo as três juntas. E aqui eu encerro a minha carreirinha com um pontinho baixo na correntinha do pontinho alto. Um pontinho baixo, baixíssimo. Próxima carreirinha, normal, sem nenhuma diminuição, ponto alto em cima de ponto alto. E assim, gente, eu fiz com diminuição, deixa eu ver aqui, porque eu marquei tudo. Até a vigésima terceira carreira, tá? Então, aqui, olha, eu fiz uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, seis, sete, oito, nove, vinte, vinte e um, dois, vinte e três. Até a vigésima terceira carreira aqui, ó, eu fiz com diminuição. As demais aqui, olha, eu não fiz diminuição nenhuma. E isso vai depender muito do comprimento da manga, que nem essa manga aqui, ela ficou com... Da onde eu comecei aqui, olha, contando a carreirinha de pontinhos baixos, ela ficou com aproximadamente 45 centímetros, tá? Contando daqui da onde a gente começou. Então, aí vocês, a manga, vocês têm que ver o comprimento que vocês querem e quanto vocês querem deixar de punho. Eu fiz o meu punho aqui com 10 correntinhas. Então, ele ficou também, deixa eu pegar aqui meu... Se vocês quiserem um punho mais largo, pode fazer. Quiser fazer um punho mais estreito, também pode fazer. O meu punho ficou com 6 centímetros, tá? Então, vocês vão trabalhar até onde vocês querem mais ou menos o punho. Vamos supor, você quer 6 centímetros de punho, você mede aqui, ó. 6 centímetros, você tira. Daqui pra cima, você mede quanto você quer de manga, tá? Então, é mais ou menos assim. Se você quiser um punho menor, daí você faz mais carreiras aqui. A minha aqui, olha, na... Na vigésima terceira, eu acabei... Na vigésima terceira, eu acabei com 32 pontos. Eu acho que é uma largura legal pra esse tamanho P, tá? Pra um tamanho M, eu acredito que se vocês deixarem uns 34 pontos aqui antes de começar o punho... Também eu acho uma largura bacana. Pra um tamanho G, vocês podem deixar com 36 pontos, tá? A não ser que o braço, olha, meu bracinho, meu punho é bem fininho. Então, esse daqui, ó, passou pra mim e eu visto o G. Tá vendo, olha, passou, legal, tá? Então, tudo vai depender, assim, do tamanho do braço, do tamanho das mãos, se passa legal, entendeu? Então, tem tudo isso daí. Então, agora, gente, eu vou fazer a minha manga aqui sempre assim. Uma carreira com... Normal, uma carreira com diminuição dos dois lados. Uma carreira normal até eu chegar na carreira igual aqui. E eu parei de fazer os aumentos aqui. Vou fazer as minhas outras sem os aumentos. Todo ponto sobre ponto. E a hora que eu chegar aqui, ó, no punho, eu volto com vocês, tá bom? Gente, olha, a manguinha aqui tá quase pronta. Eu fiz no total igual a outra. Contando com essa carreirinha aqui de pontinhos baixos que eu fiz, eu fiz 30 carreiras. Então, vamos contar, olha. Uma, que é a do pontinho baixo. Duas, três, quatro, cinco. Seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, seis, sete, dezoito, dezenove, vinte. Vinte e um, vinte e um, vinte e dois, vinte e três, vinte e quatro, vinte e cinco, vinte e seis, vinte e sete, vinte e oito, vinte e nove. Trinta carreiras. Sendo que até a vigésima terceira carreira, eu fiz diminuições, uma sim, uma não. Uma eu fiz normal, uma eu fiz com diminuição. Uma eu fiz normal, uma eu fiz com duas diminuições na realidade, tá? Agora, aqui, a gente vai fazer o punho. O punho, gente, é como eu sempre falo pra vocês. Vocês podem fazer do tamanho que vocês quiserem. Se quiser maior, diminui aqui o número de carreiras. Se quiser menor, né? O punho faz mais carreiras até chegar nessa marca aqui da mão, tá? Então, vamos lá. A minha, eu fiz com dez pontos baixos. Então, eu fiz assim, olha. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Que aqui serão os meus dez pontos altos. E mais um pra virar. Pulo esse que eu fiz a mais, venho no próximo e aqui eu vou fazer. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, Oito, nove, e dez. Não pode esquecer da primeira correntinha aqui. Aqui, gente, pra dar essa boa fechadinha aqui, olha, tá vendo? Se vocês não quiserem pular, não tem problema. Então, eu pulei assim, olha, eu pulei esse primeiro, vim no segundo, fiz um ponto baixo. E no próximo, eu fiz um ponto baixo. Então, eu sempre pulo aqui a primeira, o primeiro pontinho pra fechar um pouquinho. Se vocês acharem que essa parte aqui já tá meio apertadinha de vocês, ó. Então, não precisa pular aquele pontinho. Virei o trabalhinho, primeira correntinha, e segunda dos dois pontinhos que eu fiz, eu pulo. Eu venho na terceira, que são os dez pontos altos, e faço um ponto alto pra cada ponto alto. Lembrando de pegar nesta argolinha de trás. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, não pode esquecer desse primeiro pontinho aqui, ó. Pega na laçadinha de trás também, e faço o décimo ponto. Faço uma correntinha, viro o meu trabalhinho, vou pular a correntinha que eu fiz aqui, ó. E já venho no primeiro pontinho alto. Pegando na laçadinha de trás, eu faço. Uma, tá vendo? Aqui tá a correntinha, gente, ó. Normalmente, a gente pega aqui, né? Então, você segura assim, vira bem pro seu lado. Aqui tem as duas argolinhas da correntinha, a gente vai pegar lá na de trás, ó. Dois, novamente, ó. Três. Trazer meu novelo mais pra cá. Gente, pra fazer essas mangas aqui, eu precisei comprar mais um novelo, tá, ó? Porque o que sobrou dos dois que eu comprei, que eu fiz o colete, não deu. Então, se vocês forem fazer uma blusa no tamanho P e M, precisa três. No G e GG, talvez precise de quatro, tá? Então, aqui, ó, eu vou fazendo um pontinho baixo pra cada pontinho, não esquecendo de nenhum. Vamos ver aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Tem mais uma aqui, ó. Não pode esquecer nenhum. Dez. Se você, como eu falei, se você vê que essa parte do seu punho tá de bom tamanho, não faça isso que eu vou fazer. Você já vem aqui, ó, aqui é o último que eu trabalhei. Vem nesse e já faz. Eu pulei esse e vi no próximo. Aí, eu vou no próximo e faço mais um pontinho baixo, tá? Viro o trabalhinho. Vou pular esses dois pontinhos que eu fiz aqui, ó. Pulo um, pulo dois, vem no terceiro, que é o do meu punho. Faço um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Tá errado aqui, gente. Vamos desmanchar. Ah, eu esqueci algum pontinho aqui sem fazer. Vamos ver aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Ó, o erro tá aqui. Vamos voltar tudo de novo pra ver o que eu fiz. Então, pego aqui, ó, venho aqui no primeiro, ó. Um. Tá vendo? Precisa prestar bem atenção, por isso que é bom contar. Dois. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, e dez. Vou pular esse primeiro, venho no próximo, faço um pontinho baixo. Venho no próximo e faço um pontinho baixo. Viro o meu trabalhinho. Vou pular esses dois pontinhos aqui, vou no primeiro pontinho do punho, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, e dez. Faço uma correntinha, novamente, viro o meu trabalhinho, vou fazer só mais essa carreirinha, que depois é só repetição. Vou pular essa primeira correntinha, venho no próximo e faço. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, e dez. Venho aqui na manga, ó. Pulo esse próximo ponto, venho nesse e faço um ponto baixo. Venho no próximo aqui, ó, e faço um ponto baixo. Viro o trabalhinho e começo tudo novamente, tá? Pulo esses dois primeiros e venho direto no terceiro aqui, ó, que é o ponto do punho. Então, vamos lá, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, e dez. Uma correntinha, viro o meu trabalhinho, pulo a correntinha, venho no primeiro pontinho aqui, ó, novamente. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, e o décimo pontinho aqui, ó. Venho aqui no punho, esse aqui eu trabalhei, tá vendo? Então, pulo esse, venho no próximo, faço um ponto baixo, venho no próximo, um ponto baixo. E agora, eu vou contornar toda a minha volta aqui. E volto com vocês com o punho pronto, tá bom? E as duas mangas já finalizadas. Então, o que que foi essa videoaula? Foi transformando o colete numa blusa, fazendo as duas mangas, tá bom? Essa videoaula vai ser bem curtinha, só pra ensinar. Quem tem aí um pullover, quer transformá-lo em uma blusa, gente? Se você tiver linha, mesmo que seja diferente, faça as mangas de outra cor, né? Reaproveita as coisas aí que tem, tá bom? Então, eu volto com vocês com a peça já finalizada. A única coisa que eu peço pra vocês é que quem não é inscrito, se inscreva aí no meu canal. Deixe um like, se gostou dos vídeos aí. Pulo aqui e vou na próxima, ó. Compartilhem com seus amigos. E ative o sininho na opção todas. Assim, toda vez que eu postar uma videoaula, o YouTube avisará vocês, tá bom, gente? Um beijo no coração de todos e fiquem todos com Deus. Até a próxima videoaula. Gente, eu botei aqui pra explicar pra vocês como faz pra fechar, tá? Então, aqui, ó, eu terminei de fazer, tenho os mesmos, a quantidade de pontos que eu coloquei aqui, eu tenho aqui. Então, aqui a gente vai virar pro avesso, tá? Se você quiser virar a manga toda, pode virar. E eu vou só virar assim, que eu acho mais fácil. Bom, vamos virar no avesso? Porque tem gente que não sabe, então fica complicado, né? Às vezes não sabe como fazer. Então, vamos virar aqui, ó. Pro lado do avesso. Minha linha tá aqui, ó. Aqui. Junto direitinho as partes aqui, ó. Aqui tá a minha laçadinha que eu terminei. Puxo minha linha pra lá. Coloco a minha agulha aqui, ó. E venho no primeiro pontinho aqui embaixo, ó. Bem no primeiro. E vou puxar. E fechar com baixíssimo. Venho na outra argolinha aqui, ó. E fecho com baixíssimo. Vou na próxima argolinha, ó. E fecho com baixíssimo. Vou dando sempre uma puxadinha pra ficar bem fechadinho. Venho aqui na próxima, ó. E vou fechando com baixíssimo. Se você quiser fechar com agulha de tapeçaria, é só você vir costurando essa parte aqui. Normalmente. Não perdendo nenhum pontinho, tá, gente? Pra não ficar aberto o punho. E aqui o último pontinho, ó. Coloco aqui. Coloco do outro lado. E puxo bem. Vejo aqui se tá bem fechadinho, ó. Se quiser fazer mais uma aqui pra ficar mais fechadinho, também pode. Puxo bem. Aqui eu já posso cortar a minha linha. E dar o meu nozinho. Então, ficou assim o nosso fechamento, ó. Tá vendo aqui? Fica bem imperceptível. Então, aqui a gente vai puxar essa linha aqui por dentro, ó. Vou introduzindo a agulha aqui. Qualquer lugar eu vou puxando, ó. Aqui eu dou mais um nozinho. Ó. Aperto bem. Pego a linha aqui, passo novamente. Dou mais um nozinho e já tá bem firme, tá? Aqui, ó. Eu já posso cortar minha linha bem aqui. Voltar minha blusa e agora a cinta pronta. E agora eu vou mostrar a peça prontinha pra vocês. Olha o bracinho que lindo que ficou. E olha o punho. Fica bem feitinho. Agora sim, gente, eu me despeço de vocês. Com um beijo grande no coração de todos. Resultado final, ó. Do coletinho que virou uma blusinha. E agora eu peço também a coletinha. Com um beijo grande no coração. Então, eu vou utilizar agora... Com uns do tempo. Com despeis grande no coração de todos. Com despeis grande no coração. Com despeis grande em todos. Pelo beyre corrente... Com despeis grande no coração.